Vou... Vou com quem? Vou com a Hunter. E cada vez que eu desligo o portátil do do monitor, depois desconfiguro-me. Quer dizer... Não é que é errado? Está tudo errado. Isso falta-se de acontecer também. Por quê? Exato. Ok. 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 Vai vir ao vosso com quem? Com quem quiser. Com quem quiser, então. Vou com... Ou é Marina. Como é que é pior ao vosso? É daqui? É daqui logo a princípio? É logo no início. A primeira coisa que tu queres é guardar as chaves. A chave que tiveres nunca uses. Usa... E se aparecer uma chave no chão, não apanhes. Porque se tu apanhas a chave que está no chão, o gajo da loja em princípio já não vende mais. Ok. Oh, mas nem vi. Juro-te. Estava à procura de um... De um blob. No meio do chão e não andava com um blob em lado nenhum. Não vou aí. É super muito grande que a neve é OP, meu. Ya. Outra coisa. Quando... Encontrares um barril d'água... Não... Não rebentes. Isto é logo no primeiro andar? Logo no primeiro andar. Se eu não encontrar o... Barril d'água, tenho que fazer algo... De ademão. Não. Aparece sempre. Se já não encontrares é porque já o reventaste. Ok. O gajo está a vender chaves. Elas em princípio são a 25 as chaves. Elas em princípio são a 25 as chaves. Descobre. Ainda não. Eu preciso de meu metal. Não preciso de ouvir jazz. Isto não funciona. Funciona, mas... Acabei de rebolar para cima de um barril daqueles que explodem e descobri que... Acabei de ver o barril dar aqui, logo no primeiro quarto. Pronto, então... não o rebentes. E tenta decorar o... hã? Ok, está lá o barril, mas há uma coisa que eu tenho que fazer. O barril vais precisar dele para a sala da lareira. Em princípio vais ter que andar a rebolar-lo por todo lado. Mas isso aí já se... Isso é o que o quarto da lareira fazia. Ok, por acaso está aqui do meu lado. Então rebolas... pronto, quando acabares de limpar os inimigos... Podes rebolar o barril... bolas. Filha da mãe. Eu não tenho chaves, tenho tipo só uma ainda. Sim, até ir à loja comprar uma. Sim, até ir à loja comprar uma. Não, 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 não. O barril... o meu barril d'água pareceu-me ao pé de bagagem. Tipo, com o trilhador e shotgun e não sei o quê. Filha da mãe. Filha da mãe. Eu não consigo pôr um barril para estar pela porta. Já consigo. Sim. Ele nunca fica preso na parede, portanto não... Nesse aspecto não há muita chatice. Não acredito, meu. Apareceu... tem dois barris. Sabes onde é que estava um deles? Na sala da lareira. Adivinha, estava aqui um palhaço, um daqueles gajos de espada... E arrebentou-me o barril. Deixa cá ver então. Ah, porra, estava aqui a falação de quem me garante ligar. Aquilo... Para entrar já ou continua a apanhar as chaves? Não, entras na lareira... E carregas no... Botão... Já não sei qual é que é o botão de interação. Não é. Parece que ele faz um barulho. E se tu fores ao mapa parece uma sala tipo... Meio... Grade out. Ok. Se fores lá tem duas fechaduras... Depois com as chaves que tiveres... Se não tiveres compras uma... Abres a... A escotilha. Mas convém matar o boss primeiro. Convém matar o boss primeiro, ok. Não, convém matar o boss antes de descer. Depois... Só porque o boss pode dar um... Um upgrade. De vida. E de armas, também convém. Porque o andar é um bocado mais... Difícil que o segundo andar. Estava a dizer que qual seria... De não apanhar as chaves do chão? Alguma razão para isso? Porque se... Se apanhas as chaves do chão... O gajo já não vende... Já não vende... Chaves... Na loja. E assim apanhas três chaves... E assim apanhas três chaves... Em vez de apanhar só duas. Ok. Deixa eu pôr a loja primeiro. Sem apanhar as chaves do chão... O gajo começa logo a vender as chaves. Claro. Se apanhar... É possível que eu morra. Estou a jogar um bocado mal também. Se apanhas três chaves... Eita. Morri no boss, que estupidez. Mas pronto, faz mal. Estupidez mesmo porque eu apanhei uma chave... Comprei uma chave e não a usei. Ah... Quicks Restart. Se tiveres a sorte de apanhar uma arma de água... Também podes usar para apagar a lareira... Mas se tiveres que apagar, não vale a pena. Tipo a Mega Daucer, por exemplo. Está de fracasso. Minha chave precisa de detalhes. Ok... Minha chave... Eu não quero isso. Eu vou atender à fora. Calme alguém. Calm мнha mano. Uno. Tu me botas? Vê-los ontem, nós não me chamamos de uma granada, mas... E naquele boss dá-me muito jeito. Especialmente com armas de fast rate of fire. Eu só consigo apanhar dois chaves, não dá? Sim, acontece, muitas vezes não dá para apanhar mais do que duas. Em termos de longevidade, ajuda mais, percebes? Porque comprar uma chave para uma arma num chest vale sempre mais a pena do que comprar numa arma. O velho. Gostava a vender à capa no primeiro andar. Mas a capa é caríssima para o primeiro andar. Tipo 65, é muito difícil chegar lá. Só se o gajo tiver a sorte, calhar uma bala dourada que dá 50. Olha, estou com sorte outra vez. Pareceu-me o... Pareceu-me o barril na sala da lareira. Da lareira. Mas tu viste os drops que eu tive e a vida que o boss perdeu? Já sabia um bocado do combate, por acaso não vi a vida que lhe tiraste. Vi o... ou melhor vi, mas não me lembro. O que aconteceu? Como é que o gajo nem ficou para aí com 30% de vida? Por aí. Botar o bloco aqui só com uma porcelinha não é fácil. Hum, não, não é muito. Mas, mas... E eu faço flow assado... Não é difícil, mas... Ok. What the fuck? Apanha... Não sei o que é isto. O que? Meu, apanha um tesouro... Que é tipo arco-íris. E deixou cair bué coisas. E posso apanhar tudo. Meu, deixou cair tipo 10 cenas para aí, meu. What? Juro-te, meu, deixou cair bué cenas. Vou fazer o boss agora. Ih, a maior parte são armas boas. Ai, o que é isto, meu? Eu nunca tinha visto um tesouro tipo daqueles. Aquela bossa ou é um andar primeiro? Aquilo é um... Aquilo é um... Não, aquilo é um bossa. Aquilo é um andar, normal. Man, juro-te. Apanhei... Três armas. Uma delas muito boa. Mais. Apanhei... Electrified. Link bullets together with chain... Isto é bué bom, meu. Isto é bué bom, meu. Especialmente para metralhadoras. Imagina uma metralhadora a disparar e entre o spread das balas tem sempre choques elétricos. É o que é que ele faz. Bem jogado, dê armadura. Às vezes produz armas. Às vezes produz armas. Às vezes brindas. Láfocas é mais forte. Láfocas é mais forte. Láfocas fazem... Láfocas é mais eficazes. Que música eles fazem. Esta brilhadora sinistra brilhadora foi uma vez usada por um inimigo inocente do Gungeon, que a usava para tirar a saúde de inimigos amados. Ah, sim, fiquei curto por causa disto. Isto também fiquei... Curto de comprar a chota pequena Fall of Love. Não sei se vai me ajudar ou não. Man, estou sentindo. Esta pode ser a chota. Agora vou perder boa vida no boss. Só para chatear. 七 pinçoti. Para chatear. Não sei se vou perder. Ela está atacando. Não sei se vai perder explicitly. Acardes do sábado hoje. Não sei se vai acabar judging. Acida está errada. Dearteveria. Todo mundo é Tu não tens noção, eu tinha um canhão que tinha umas balas gigantes. Como é que isto se chama? Serious cannon. É mesmo. É, é, até me empanhei isso. Isso tira a boa da vida. É, pá, muito bom. Mas ao mesmo tempo é hilariante. Tipo, aquela porcaria de andar de um lado para o outro. E com os trovões no meio, porque faz aquela tal cena do... Do chains, lightning, não sei o quê. Nem sei o que é que dizia, mas pronto. Chains, lightning, de desedicado. Mas só tem tipo um troféu e um escudo que é esta cena. Não, não apanhas isso. Não apanhas isso. Isso é o próximo passo. Não, só apanhas isso quando tiveres o andar todo feito. Porque tu vais ter que manter isso e colocar isso num altar. Depois quando colocas num altar... Sabes, é aquele altar das balas, que tem tipo os túmulos das balas. Ah, já lembro. Pronto, quando descobris esse... E o altar é empty. Sim, exatamente. Mas a questão é que tens de ter cuidado. Ah? To re-fire the project outlet... Ok, porreiro. Mas tens de ter cuidado porque não podes ser atingido, que é que ele vai sempre para a primeira posição de armadura. Bolas. Acabei de perder... Acabei de perder a armadura porque ia num buraco. Esquece, isto vai ser moegagem, que é uma vez que nem digo nada. Nas duas salas em que entrei perdi a armadura. Estou a jogar muito mal, meu. Mas estou a ter uma sorte desgraçada. Não sei o que é que dá a acontecer. Eu tive completamente... É completamente impossível. Estou completo de tipo OP, mas a jogar mal. Apanha uma cena que sempre que... Sempre não, mas quase sempre que bato no inimigo volta a ressaltar a bala. Estou vivo? Estou vivo. Alive and well. Uma coisa que eu fazia boa era tipo ir à loja e comprava logo as cenas. Agora não. Espera. Está-se. Pois. É uma estupidez, não é? Estar a melhor a situação. É uma estupidez, vamos fazer algumas coisas. Eu comprei. O Rebirth e o Afterbirth. O DLC que é mais caro que o jogo. Mano, eu tenho um revólver que eu acho que não vale nada, penso eu, penso eu, não sei, mas como eu estou todo OP, até é bom. Sabes quando tu matas gajos bem longe no quarto e nem sabes como? É isso que me está a acontecer. E estou sempre a apanhar a armadura, que é o mais... Armadura não, munições. Continuo a levar danos estúpido. Olha, acabei de apanhar a armadura. Jinxed it. Não, 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 não. Jajos podes usar, sim. Mano, sabes o que é que me apareceu? Juro-te, juro-te-meu, nem sabia que isto era possível. Ah, em caso que você não sabe... Tipo... As munições são uma recompensa... Onde é que está o boss? As munições são uma recompensa secundária, ou seja, tu costumas apanhar vida ou armadura. E depois apanhas uma recompensa secundária, que são as munições. Só que aconteceu-me agora o impossível. Apenhei munições, e a recompensa secundária eram munições. E armadura, que o cão descobriu. Ah não, era uma chave, era uma chave. Ok, boss. E eu vou fazer o quê? Vou comprar... Vou comprar uma chave. Vou comprar uma chave e vou abrir os tesouros que tenho aqui. Bugboots. Bugboots é fixe, é uma cena que... Te torna imune a veneno. E quando rebolas faz veneno no chão. A verde é... É castanho, azul, verde, vermelho, preto. E rainbow, que eu não sabia que existia. Eu queria saber se a azul, se a verde está à máxima data. Ring of Chest Friendship. Tem que matar o boss aqui primeiro também, não é? Tens, antes de apanhar-se. Tens no... Encontrei a sala do altar. A sala do altar é no segundo andar. E esta coisa? Threshed Cannon. Threshed Cannon. Threshed Cannon. Threshed Cannon. Threshed Cannon. Boa. Fiz Flawless no boss. No Blob e o Lord, olha lá como é que se chama. Veja o que eu estou a fazer agora, só que eu não vou fazer Flawless. Vamos ver quantas ataques. Sabes qual é que eu mando as armas cá neste jogo? AWP. Eia que estúpido, meu. Não acredito. Fiz tudo bem e não apanhei a armadura. Epá, muito mal, meu. Que estupidez. Como é que é possível, meu? Até o mais importante não faço. Olha agora, olha. Vou até ao fim assim. Estou com o meu coração no Blob, 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 something Lord. Estou com o meu coração. Estou com o meu coração. Estou com o meu coração. Estou com o fogo. Estou com o seu coração. Estou com o meu coração. Eu tenho 4 corações e 4 de armadura. Aquela cena do que estavas a dizer, pega nele agora e leva-o comigo para andar debaixo, é isso? Exatamente. Ah, bolas. Perdi uma armadura. Agora aquilo é tipo armor. Sim, agora aquilo é tipo armor. Não podes ser atingido se não perdes aquilo, depois já não dá para fazer nada. Ah, se eu perco aqui ele tem que ficar com o diretir ao bote, é isso? Perdes o diretir ao andar? Perdes o diretir ao andar, sim. Já perdi dois de armadura. Efeito estúpido. Qualquer coisa estranha aconteceu aqui. Esta arma, este efeito que eu tenho das balas, tipo, ressaltarem. Quando batem nos inimigos, é bom quando há salas com muitos gajos. Já estou a perceber que quando há poucos não é muito efetivo. Eficiente, aliás. Efetivo. What the fuck. Boss. Já perdi o... Já perdi o... Perdi logo na primeira sala. Parece uma puta de Mayran Maiden também. E um gajo fica bem nervoso, não é? Tipo... Eu não posso ir em gelo. Yeah. Agora estou jogando uma merda. Oi. Perdi o amor à vida. Perdi o amor à vida. Flawless, outra vez. Perdi o amor à vida. Eu acho que vão engajos tanto que ela vai aqui porque eu vou matar aqui pra fucker. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que tenho oito armas neste momento. Se calhar vou começar a usar o quê? Short Shot não é mau. E talvez continuar a utilizar... Yeah. Man. Apareceu-me um... Um morcego. Tens aquele cabalá morcego. Apareceu-me um morcego... Why not? Que é isto? Angry bullets? Homing bullets. Fire and forget. Encontrei o Shrine. Não posso fazer nada. Perdeste a armadura também. Não perdi a armadura, meu. Passei o boss. Fiz tudo bem. Não veio dano nenhum. Ah, ok. E não fui buscar a armadura. Tipo, fui-me embora. Ah, eu ouvi-te dizer isso, mas eu tenho que passar a armadura normal. Na altura eu não tinha percebido porque aquilo servia. Como é que aquilo funcionava? Ela está disponível. Que é isso? Ela está disponível. É quando a porta do boss vai para baixo. Ela está ou não? Mas não foi desse. Quando o gajo aparece na sala... Com os pilares... Andai à volta do pilar. Tipo, ring around a Rosie. Sim. E eu... E eu falei, tipo... Mano, estou desculpado. Eu não me sinto orgulho, mas... Para sobreviver é para sobreviver. Você pode pegar a minha botany, mas você nunca vai pegar a minha botany. Olha, este gajo está-me a vender coisas por chaves. Ah, pois é, que engraçado. É um gajo que é tipo uma fechadura. Vende as coisas por chaves. Vou levar uma chave... O que é que faz o bell out? Não sei o que é que faz o bell out. Potion of gun... Não, aquilo é um ativo, não quero. Tenho 6 de vida e 2 de armadura. Não, é um abuso, meu. É um abuso de completo. Só falta apanhar a super meat gun. Quando o boss fica tipo a 30% de vida, mais ou menos, meto a potion of lead skin e fico mesmo em cima do gajo tipo a acertar os tiros todos. É a minha tática. Vai com um livro verde? É tipo irish. Ah, um pouco a puto que fez o trevozinho e tudo. Quad laser. Uma armazinha atrás para o respeito. É tipo uma folha de effe de forma da vida. Um pouco mais do que é um do que é um toque de Buffer e um Day Four. Sim. Agora estou com um velho de arma... Oszia parecem um do que é um gajo que não tem um Flea. Qualquer um desenho com um Halloween. O que é um turno de восc钟 é um gajo disso. Nunca pode ter feito isso. O orpozinho da sala, eu continuei a disparar. Tipo, está aqui mais alguém, eu consigo sentir. Apanhei um bigode, fiquei quase bigode. Dá-te desconto, achou? Não, não dá. Diz? Não, não dá. Não dá desconto? Mano, isto agora está muito mau para mim. A chance de se curar quando o dinheiro é gastado. Uau, isto é tão f***ing útil. Ah, já sei, já sei. É verdade, sim, senhor. A inutilidade está a começar... Mano, eu estou a usar uma sniper. E este quarto. A minha sniper mata. Mata inimigos. Com dois tiros. No thanks. Não é? Só que como é muito tempo engraçado, porque eu tenho fat bullets, então são tipo tiros gigantes. E aí, para o que é que está ali? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E aí, se ele vai com um ataque. O primeiro ataque do gajo é que ele comanda tipo as bombinhas. Eu não consegui ver o marcador porque foi no monte... Eu já tive quase, quase a matar o gajo. Ui. Ui. Ui, ui. Fogo. Já tive quase a matar o gajo. E mesmo no fim... O tipo lembra-se de mandar isso e eu lembro-me de ficar parado, olhar para aquilo a rebentar e levo mesmo com um, quando gaste a minha pai 10% de vida. Ao menos até. Nem sequer tinha sido difícil para mim desviar-me dos tiros. Aliás, até agora, o gajo está quase ao margarim, que foi o único tiro que eu levei. Essa é a pocaria. O que é que se... Oh! Foi o único tiro que eu levei, porque foi essa merda. Man. Há uma coisa que eu detesto. No cão. Quando tu estás a fugir dos Blobulons, olha lá como é que ele se chama, o gajo vai mesmo em cima dos pequeninos e tu não os vês. Eu tenho tanta vida no chão. Ah, é o Mimic Shotbow Ah, não gosto Olha, shotbow Mas não sei o que No Gun Muncher Ui, cai mesmo bem Não posso ir à minha loja Não posso ir à minha loja Porque não tenho Não tenho Chaves O cara está trancado Mas posso ir ao Gun Muncher E posso mandar O que é que eu quero mandar ao ar? Shotbow e provavelmente Vou mandar o shotbow e o crossbow E vou ver Por causa isso parece-me Parece-me que Parece-me que Dar para aí Não sei o que é que ia dizer Não sei o que é que eu ia dizer Não sei o que é que eu ia dizer Não sei o que é que não vou dizer Não parece-me que o Gun Muncher tem uma lógica Por exemplo Se eu meter dois crossbow O que é que o gajo me dá? Um grenade launcher Te faz todo sentido Grenade launcher Supostamente é o barulho que ele faz Não devides do sistema testivo Do market Com dentes Vamos aqui falar com as meninas Da Ferry in the Bottle As meninas da Ivelas As meninas da Ribeira do Sado Essa música é a que estávamos já quando era pequeno Sabes que essa música tem algum sentido? Sabes qual é a história dessa música? Não Essa história de cavar a terra com as unhas dos pés Ou lavrar, olha lá o que é Tem a ver com o facto De que Opa Mal, mal A história tem a ver com o facto De eu estar para aqui a tentar contar a história E estou a levar a Buedan Do Do Cannon Balrog Mas Buedan mesmo Que estupidez Assim que acabar o boss Continua a minha narrativa Assim que acabar o boss Continua a minha narrativa A partir de tudo era para ser azul Incidente Inicie Vamos lá. Como é que tu faleces, amigo? Isso é um meio de uma forma cruel de dizer. Estou a falar contigo, tu não és meu amigo. Eu me lembro disso. Lindo, tipo andei um tiro boi à toa, com o canhão. Ele bateu na parede e foi mesmo certinho contra o gajo. Ora bem, as meninas da Ribeira do Sado, era disso que estávamos a falar, não é? Era isso que tu estavas a falar, sim. Não, tu estavas a falar e depois passaste-te uma conversa para cima, não dá a ver. Não, tu é que me traz essa conversa da boca. Supostamente, no século XV e XVI, quando os portugueses iam para os descobrimentos, passavam em Setúbal para se carregarem com sal e outras coisas e deixavam lá os cravos. E os cravos, como não tinham ferramentas, lavravam a terra com as unhas de espécies. Então, você está jogando o jogo do Slave Game agora? Sim, eu percebi em direto a minha nariz, não, eu percebi em direto. Não eram pessoas dessa descendência. Ah, não era o meu nariz, ok. E aí, Bullet King, f***, yo, couch, Winchester, rifle, two, slow, firing. Quais? Ah, não era de espécies? Não era de espécies? É, eu acho que sim. Estou a jogar terrivelmente mal E mesmo assim tenho imensa vida Mas essa parte Estudamos cá, vamos lá Quantas rounds é que tu já fizeste? Desde o início Desde que eu estou a fazer esta Para aí 500 Ih, é muita mal Olha, estou a usar mas Só agora que eu me lembrei Tinha a Poison of Lead Skin E não usei no boss F***, como é que é possível? Eu deixei morrer no boss Tanto tudo correr mal Iron Coin Void Shotgun Muito boa Void Shotgun E a Gemini Rifle também não é má Eu até consigo Não consigo não Não consigo por muito Slowly walk Back Man, diz-me uma cena O que é que fazes a Iron Coin Se conseguires aí no Wiki Ou um bocadinho qualquer Eu já tinha aí, então O que é que faz? O que é que faz? Manda toda a gente random E não pode Ah, isso Manda toda a gente não pode Renda-se, qualquer Mas não dá dinheiro E só muito Peléter São um Gamático Renda-se Pois, pois, pois Não, se isso eu lembro-me Então não quero É um tipo de Uselho Isto está muito mal Eu estou ficando sem munições em tudo Granade Launcher com homing bullets é terrível, meu É tipo, as balas andam de um lado para o outro a baterem em gás e nunca arrebentam E então estou com bem medo que me acerta em mim O que é que esta senhora está a vender? Elder Blank é bom Mas eu tenho a Potion of Let Skin e neste momento não quero ter nada do que ela está a vender E se alguém disser o contrário Provavelmente estará certo porque eu não sou o grande jogador Fogo, eu não tenho nada para usar, meu É, que caneco, o que é que eu ia usar? Bananas? Ok, eu não sei Eu não sei o que aconteceu Pronto, finalmente encontraste o barril de água Mas tudo fora no quarto Com granadas O que é que é que é isso? Eu fiz uma arma que não consegui manter um barril intacto Então eu estava no quarto a trovar Da porta de mim, da porta de uma fogueira Meu, tenho uma arma que dispara bananas explosivas É muito mau E aí há uma banana Até aí já tinha chegado Epá, estão-me a virar muito cedo Fiquei preso na parede, não Foco Já não estou a gostar muito da minha vida Quer dizer, nunca gostei Temos a ver a armação de bordo Vou arranjar uma soundboard As músicas com violins tristes Não é que são as violins tristes, são músicas tristes Foi mas não o violino todo deprimido Estas bananas têm muita piada mas é para quem sabe usar esta arma Aqueles inimigos que são tipo borracha Mas depois quando vão atacar não são borracha Aqueles que normalmente parecem no segundo andar E já, acabou pela primeira vez na vida Era um no primeiro andar Que é elétrico Só me atingiu na cara Eu não sei, eu me morro logo a seguir Acho que é bom ter me criado sem sequer me mexer Tipo a pensar na vida Pensar na vida Espera, todas essas chases eu não posso abrir Mas aquele gajo ainda não morreu O que? Juro-te Estou tendo um medo de rach Não suena como isso Por acaso isso ir de forma um bocado calma, não foi? Eu acho que é uma certa como atacar Estou juros que tinguem o alquim pit por essa coisa no meu YouTube Esta run parecia porra Até um gajo começar a apanhar armas de treta e não tem mais nada Sabe o que é que foi? O gajo salto foi a tua mesmo e em cima de mim O que foi? 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 O que é que eu tenho para usar? O que é isto? Heavy bullet, THUNK Não sei se aquilo é suposto ser THANK YOU ou uma porcaria qualquer assim do género Mas está tipo THUNK Acho que é tipo o brilho que uma granada faz a sair de lança-granadas Não, isso é o... não, isso é o... Já não sei como é que se chama THUNK Vou fazer aquilo que adoro fazer neste jogo que é comprar HP Vou fazer aquilo que eu adoro fazer neste jogo, depois falo inglês for no reason Que é comprar HP Se calhar munições E que estúpido meu Sim, vou comprar munições, e compro munições para a arma que está cheia A sério Estou a jogar tão bem meu A sério Estou a jogar tão bem meu Paulo, Void Shotgun ou Hegemony Rifle? Só vou dizer Hegemony Rifle D Acho que mesmo assim é a escolha certa Nunca usei uma chata Nunca usei uma chata Nunca usei uma chata Tipo uma arma que chama-se Chard Shot Acho que é uma porcaria meu Vemарищiga Se cru Temple Mostly Atrás Falca Vem Vem Selever Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Faz a Demon Head. Faz a que? Demon Head. Ah, já chegaste com o Azazel do... Não. Só tenho a Lilith ou logo como é que se chama. Ah, mas é que a minha tipo não são... Lasers, meio que. Tipo aqueles óculos elétricos do Isaac. Parece um Ciclopes. Não. Nunca apanhaste o Brimstone também, suponho. É tipo um gajo muita sangue. É mais ou menos tipo isso. É mais um beam do que um beam. É mais um beam do que um beam. É mais um beam do que um laser. É mais um beam do que um beam. É mais um beam do que um beam. Não, estou a... Mas talvez acabas a trofear. Bom trabalho. Nós fizemos. Mas sim, mas faz como? É tipo um active. É que se for um active não quero. Não, é uma arma. Ah. Também não quero. E o Bullet Idol? Não. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Então não vi o mapa todo ou... Ou para ter... Ah não, não vi. Tem razão, gajo. Tem razão. Tem muita razão, tem muita razão menino. Eu tenho todas as coisas de balas possíveis Tenho homing bullets Só não tenho bouncy bullets Tenho heavy bullets e fat bullets Ou seja, tenho umas balas super gordas Que empurram bem os gajos e que fazem lock on O que é que eu quero agora? Estou empurrando para o canhão Mas se calhar não Se calhar sim Ou o grenade launcher Agora estou aqui numas dúvidas Porque se eu apanhar Não vou apanhar para a Deckard Isto vai ser que há uma fruta no boss Nem digo nada Gun launcher Sim, tenho coisas que não preciso Até tentava isto só que O que é que achas que uma grenade launcher e uma banana dão? Não, não me perguntem Não me perguntem Prega-me Jesus Cheio de... O... O... A arma do Beholster Quer dizer, eu acho que isto é aleatório Não... Não vou dizer que é tipo a conversão Prega-me Jesus Olha, Bons e Bullets Apanhei agora Do Link Sim, do Link Ele aparece aqui, Alvores O que é que fazia a Bullet Idol? Não sei Não sei Por isso posso... Ter-me Diz-me que nem posso ir ver a Net De seguida Daqui um bocadinho Daqui um bocadinho não É já Imediatamente, Alvores Estamos a brincar, Alvores Ok Alvores Como é que se chama, a cena? Bullets Idol Diga-me damage to enemies upon taking damage Ah, detesto Uh-huh It's not bad, if you don't mind Sucking Not replacing the bosses If you don't mind sucking Just take my heart when you go Uh-huh 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 Ahhhhh... não é que você só ame? Teste do mar. O caverde. Agora só desapareceram as castanhas e os joios do ca-tucho de fichete, mas o caverde tem um... O caverde e o timeant. E tu vais te apressar uma vez que você apinha de uma chave. E por acaso até dropa a chave. Mas quando tu manter na sala, talvez aquela arrebenta-te na cara. Mais level outro lado. Man, o framerate. Man, não consigo ver nada. Então, essa Titan X não vai matar por mim. Pumba! Matei o último boss. Já, consegui. Oh, cara! Isso foi ótimo, mas foi super fácil. Tenho que ter esta no YouTube, só para tu veres. Só para tu veres... Outra vez. Só para tu veres o Mindfuck que foi. O boss. Mas eu estava super OP, meu. Super OP. O caixa me atingiu duas vezes, acho que foi. Eu ouvi derrotar. Pronto. É pá, muito bom. Muito bom.